Pessoal, nós estamos a apenas 60 dias do Encontro Nacional dos Veteranos da FEB Que é o evento que a Sala de Guerra está realizando esse ano E agora eu tenho dois recados para vocês O primeiro recado é para você que não vai poder estar aqui presente com a gente Mas que também não precisa perder a camiseta do evento E olha que camiseta bacana com as insígnias da FEB e do 5º Exército nas mangas Com a nossa logo na frente e também com a logo da Sala de Guerra nas costas E olha só, você pode comprar a sua na versão padrão Ou então autografada por mim com um abraço da Sala de Guerra E se você quiser garantir a sua camiseta, corre Porque elas só vão ficar à venda até o dia 31 de maio Que é o limite que a gente tem para poder mandar confeccioná-las Link para você comprar, ó, está bem aqui embaixo na descrição do vídeo E o segundo recado é a respeito da nossa campanha de arrecadação de fundos Para trazer os veteranos para o evento Nesta semana nós conseguimos atingir a nossa meta E agora eu coloquei no ar a segunda meta Que é para a gente conseguir ampliar e melhorar o evento Para fazer com que ele seja realmente marcante para os veteranos E para a data dos 80 anos da criação da FEB E quem nos ajudar nesta etapa com qualquer valor que seja Vai ter seu nome exibido durante a transmissão do evento no canal E também em telão durante o Baile da Vitória Que vai ser um jantar especial inspirado no almoço da vitória Que o general Mascarenhas ofereceu lá na Itália em 1945 E não para por aí não porque a Associação de Ex-Combatentes do Brasil Reconheceu o mérito da nossa campanha E vai condecorar o maior doador com a medalha Heróis da Tomada de Monte Castelo E olha só, para quem fizer a segunda até a sétima maior doação Também vai ser agraciado Desta vez com o medalhão dos 75 anos da vitória aliada na Segunda Guerra Mundial Todos os doadores, claro, também continuam ganhando o diploma de agradecimento da Anvifeb E também vão receber o link para assistir o evento de forma exclusiva Se você quiser colaborar com a gente, o link também está na descrição do vídeo Então, bora lá para a história Após décadas de uma convulsionante luta interna A península italiana finalmente viu-se inteiramente unificada no ano de 1870 Quando Roma caiu ante as forças de Vitório Emanuele de Savoia, rei da Sardenha O novo reino da Itália precisava de uma nova força militar para proteger suas fronteiras E agir sob comando unificado da coroa E assim nasceu o Reggio Exército Italiano Ou Real Exército Italiano Forças de diversas origens, que orgulhosamente carregavam suas bandeiras regionais e tradições históricas Foram agremiadas formando o novo Exército Real Que em pouco tempo teve que superar diferenças para se tornar uma arma expedicionária Em 1885, o primeiro grupo de soldados italianos desembarcou em Massawa, na Eritreia Iniciando a aventura colonial italiana na África Que prosseguiu para a dominação da Somália E em 1895 resultou numa guerra contra o Império da Abissínia A pequena força italiana foi, contudo, eclipsada pelo imenso quantitativo de tropas inimigas na Batalha de Iadoa E a Itália tornou-se a primeira nação europeia a ser derrotada em campo por uma nação africana durante o período neocolonialista Contudo, em 1911 a Itália aproveitou-se da evidente degradação do Império Otomano e invadiu a Líbia Conquistando aquele vasto território no ano seguinte e restaurando seu prestígio entre as potências europeias Naquele tempo, o rei Vitório Emanuele III havia desenvolvido boas relações com o Kaiser Wilhelm II da Alemanha E com o imperador austro-húngaro Mas no turbulento verão de 1914, enquanto as potências centrais e da entente abriam fogo entre si Iniciando a Primeira Guerra Mundial, a Itália decidiu permanecer neutra Foi somente no ano seguinte, após negociações secretas com os anglo-franceses Nas quais Roma ganharia cobiçados territórios até então sob controle de Viena É que o reino da Itália ingressou na Primeira Guerra Mundial contra as potências centrais O resultado do primeiro envolvimento militar italiano no que era então a Guerra Europeia Moderna Contudo, não foi nada positivo, com a frente de batalha do Rio Isonzo permanecendo num sangrento impasse pelos três anos seguintes Foi somente no verão de 1918 que o rédio exército conseguiu bater as combalidas forças austro-húngaras Chegando a uma custosa vitória ao lado dos aliados em novembro daquele ano O imediato pós-guerra foi, contudo, um período conturbado para a Itália Pois sua longa fronteira alpina com o esfacelado império austro-húngaro Pululava com revolucionários socialistas inspirados pelo sucesso bolchevista na Revolução Russa A crise de segurança interna resultou na emergência do Partido Nacional Fascista Uma agremiação política liderada por Benito Mussolini Cuja milícia conhecida como Kamitineri ou Camisas Negras Usava decidida violência para combater as forças socialistas Essas ações deram a Mussolini vasto apoio entre múltiplos setores sociais Resultando em sua nomeação, em 1922, ao cargo de primeiro-ministro da Itália pelo rei Vitório Emanuele III Sob a batuta fascista, as forças armadas italianas tornaram-se as primeiras na Europa a iniciar rearmamento após a Primeira Guerra Mundial E em 1925 foi criada a posição de Capo di Stato Maggiore Generale Ou Chefe de Estado Maior Conjunto Função assumida pelo Marechal Pietro Badoglio Pelos 15 anos seguintes, Badoglio seria a mente por trás da evolução do exército Imprimindo na força as suas concepções sobre guerra moderna Incluindo um alto grau de motorização em sua doutrina Que por diversas limitações não foi transposta para a prática A reconquista da Líbia por Rodolfo Graziani em 1931 E a conquista da Abissínia em 1936 pelas forças de Graziani e do próprio Badoglio Passaram ao mundo a impressão de que a Itália era uma potência militar de primeira grandeza a ser temida E suas fragilidades foram cuidadosamente mantidas fora dos olhos dos estrangeiros O imenso império colonial africano demandou um grande número de tropas de ocupação E adaptação operacional para aquele tipo de teatro de operações Negligenciando as tendências vanguardistas das mais modernas forças de combate da Europa Como a Alemanha, França e Grã-Bretanha Um parque industrial limitado e alta dependência externa Para fornecimento de matérias-primas vitais para o esforço de guerra Fizeram com que a Itália mais uma vez permanecesse neutra Quando a Segunda Guerra Mundial foi iniciada em setembro de 1939 Apesar de sua clara aliança com a Alemanha Foi somente a situação crítica da França Um mês após a invasão alemã daquele país no verão de 1940 É que convenceu Mussolini de que aquele seria o momento certo Para atacar e colher grandes dividendos Em troca de uma rápida campanha militar para liquidar franceses e britânicos Mas longe do que esperava o Dutti Os soldados italianos em breve se veriam em combate de verdade Contra forças tecnologicamente mais avançadas E assustadoramente determinadas na defesa do seu território E suas armas teriam que se provar contra o melhor do arsenal dos aliados Você vai conhecer agora as armas que um infante italiano usou na Segunda Guerra Mundial O fuzil padrão da infantaria italiana na Segunda Guerra Mundial Era o Carcano M91 Também conhecido como Futile modelo 1891 Foi desenvolvido em 1890 pelo projetista Salvatore Carcano no Arsenal de Turim Para substituir os antigos fuzis Vetterle Vitale em uso pelas tropas italianas Adotado oficialmente pelo exército no ano seguinte O fuzil usava um sistema de ferrolho E era alimentado por um clipe de seis munições no calibre 6,5 por 52 milímetros Carcano Que apresentava um peculiar projétil de cabeça arredondada Apresentava 1,28 metros de comprimento Pesava 3,8 quilos E tinha precisão máxima de mil metros Embora quase nunca fosse usado em tal distância Embora seu desempenho tenha sido aceitável durante a Primeira Guerra Mundial O fuzil claramente ficou defasado no final dos anos 20 Com diversos relatórios apontando resultados deficitários em combates a curta e longa distância na África Mas foi somente após tais resultados repetirem-se de forma alarmante durante a campanha da Abissínia em 1936 É que o alto comando decidiu agir Uma revisão da arma foi ordenada E dela em 1938 surgiu uma nova versão Que ficou conhecida como Carcano M91-38 O novo fuzil passou a operar com o insólito calibre 7,35 por 51 milímetros Carcano Levemente mais grosso e com uma ponta fina tradicional E a arma ficou bem mais curta Com um metro e um centímetro de comprimento Esta versão foi exportada em grandes números para a Finlândia Mas rapidamente reprovada pelos soldados finlandeses Que desgostaram de sua mira fixa E seu calibre excêntrico que colocava as tropas em linha de frente em perigo de desabastecimento Durante a Guerra de Inverno, era comum que soldados finlandeses abandonassem seus Carcanos Em prol de fuzis soviéticos Mosin-Naghan capturados do inimigo E os fuzis italianos acabaram sendo empregados apenas por tropas de retaguarda Com a entrada italiana na Segunda Guerra Mundial em 10 de junho de 1940 A limitada indústria nacional viu-se incapaz de atender ao súbito aumento de demanda E a produção do Carcano foi revertida para o antigo calibre 6,5 milímetros Em 1941, uma última versão do fuzil foi introduzida O Carcano M91-41 Que teve seu comprimento novamente ampliado Desta vez para 1,17 metros Aproximando-o das dimensões do fuzil original introduzido meio século antes Os fuzis que usavam o calibre 7,35 milímetros, no entanto Nunca foram readaptados para o calibre 6,5 milímetros Fazendo com que tropas italianas embarcadas para a frente russa em 1941 Com a versão 7,35 Tivessem que trocar suas armas por fuzis de calibre 6,5 em 1942 Embora alguns Carcano tivessem sido adaptados com lunetas Nenhuma versão sniper da arma jamais foi desenvolvida E em 1943, com o armistício italiano Centenas de milhares de armas caíram em mãos alemãs Que as distribuíram para a milícia Volkssturm nos últimos meses da guerra Inteiramente obsoleto O Carcano seguiu em produção até 1945 Totalizando cerca de 3 milhões de unidades fabricadas A confiável e compacta Beretta M1934 Foi a pistola padrão usada por oficiais e sargentos do rédio exército na Segunda Guerra Mundial E foi à época o mais numeroso produto daquela tradicional fabricante italiana de armas No começo dos anos 30, militares do exército italiano ainda usavam uma pletora de pistolas diferentes Tanto de origem nacional, quanto modelos importados do antigo Império Austro-Húngaro Foi neste contexto que alguns oficiais italianos experimentaram e se impressionaram com a nova pistola alemã Walter Pepe Uma compacta arma pessoal que apresentava invejável precisão Muitos generais italianos mostraram-se inclinados a fazer uma grande encomenda de pistolas para a fabricante estrangeira O que levantou protestos dos arsenais nacionais Particularmente a fábrica de armas de Pietro Beretta Instalada em Gardone e Valtrompia, na província de Brescia Em 1934, a Beretta apresentou o seu novo produto Que foi prontamente aceito pelo exército no ano seguinte A nova pistola M1934 pesava 660 gramas e media apenas 15 centímetros Sendo alimentada por um carregador de 7 munições no calibre 9 por 17 milímetros corto Também conhecido como 380 ACP Seus sistemas de carregamento e extração eram considerados muito confiáveis E a pistola tinha construção robusta e simplificada Com reduzido número de peças O que facilitava bastante a sua manutenção Sua empunhadura vinha gravada com as letras PB de Pietro Beretta E as armas eram também marcadas com a data de fabricação no calendário juliano tradicional E também com o ano do calendário fascista em numeração romana Uma última marca tradicional das pistolas era a coroa real italiana Que encimava as letras RE para a rédea ou exército RM para a rédea marina Ou RA para a rédea aeronáutica Vendida para a Romênia em grandes números 1.400 pistolas Beretta 1934 Também foram vendidas para a Finlândia E usadas até 1943 Uma outra versão adaptada para disparar o calibre 7.65x17mm Browning SR Ou .32 ACP Também foi criada e batizada de Beretta M1935 Que além de equipar o rédeo exército Também foi bastante vendida no mercado civil E a partir de 1944 Foi largamente empregada pelas forças alemãs Que apreciavam bastante seu tamanho compacto E construção esmerada Mesmo após a Segunda Guerra Mundial A Beretta M1934 continuou em produção Que somente foi encerrada em 1991 Após 1.080.000 unidades fabricadas Desenvolvida durante a Primeira Guerra Mundial E introduzida em combate no último ano do conflito A Beretta M1918 foi a primeira carabina semi-automática Adotada pelo exército italiano Com um inusitado carregador vertical Que usava simplesmente a gravidade Para alimentar a arma por cima Com 25 munições no calibre 9mm glisente A M1918 media 1,9m E pesava 3,3kg Em 1930 Seu projetista O renomado Túlio Marengoni Apresentou uma nova versão Que modificou totalmente seu sistema de fogo Passando a adotar um característico cão Em formato de anel Que acabou gerando para a arma O apelido de Il Seringone Ou A Seringa Nesta nova versão Que ficou conhecida como M1918-30 O carregador de munição também foi modificado Passando a alimentar a arma por baixo E a imensa maioria dos modelos 1918 acabou sendo adaptada Para o padrão 1930 Uma outra curiosa versão da arma Também foi desenvolvida nos anos 30 Que transformou a carabina Numa submetralhadora Um sistema de gatilho duplo No qual um disparava em modo semi-automático E o outro em modo automático Foi adaptado à arma E para melhorar a precisão do novo sistema Uma infinidade de modificações Foi testada na coronha Mira Extrator E baioneta Mas no fim A versão submetralhadora Jamais foi empregada em combate Embora uma arma inteiramente obsoleta No começo da Segunda Guerra Mundial A Beretta M1918 Foi usada na frente de batalha do deserto Até o final de 1941 Quando seus exemplares foram finalmente substituídos Pela nova MAB-38 Projetada para substituir as complexas versões De fogo automático da antiga M1918 A submetralhadora MAB-38 Foi introduzida em 1938 Para uso pelo exército italiano Utilizando um carregador de até 40 munições No calibre 9 por 19 milímetros M1938 A nova submetralhadora italiana Era uma obra de arte da ciência bélica da época Apresentando uma construção sólida E mecanismos simples com acabamento primoroso Que logo fizeram da arma uma preferida Daqueles que a usavam Apesar disso, todavia A polícia colonial italiana Foi a primeira força a adotar a nova arma Visto que o alto comando do exército Havia como uma excentricidade De difícil emprego na frente de batalha Assim sendo Nos primeiros anos de guerra Apenas unidades de polícia carabinieri De camisas negras E os paraquedistas da divisão Folgore Fizeram uso dela Com as primeiras encomendas maiores do exército Somente aparecendo no final de 1941 Com a indústria italiana levada ao limite em 1942 A produção da submetralhadora Cresceu apenas lentamente E foi somente depois do armistício italiano De setembro de 1943 Que a MAB-38 chegou em quantidade Às mãos dos combatentes Sendo usada primordialmente Pelas forças armadas da República Social Italiana De Benito Mussolini No norte do país Apesar de ser uma submetralhadora Seu tamanho avantajado Dava-lhe uma precisão admirável Em rajadas curtas a distâncias longas Fazendo da MAB-38 Uma arma cobiçada Até mesmo pela Waffen SS E pelos Fallschirmjäger Os paraquedistas alemães De fato Os alemães inclusive fabricaram Cerca de 230 mil unidades da arma Para seu uso entre 1944 e 1945 Um peculiar colete e porta-carregador De munições da MAB-38 Foi introduzido para uso naquela época Sendo apelidado de Samurai Por sua semelhança Às antigas armaduras usadas Pelos espadachins japoneses A arma foi usada particularmente Contra forças guerrilheiras No norte da Itália Pelas forças armadas da RSI E contra os exércitos aliados Na linha de frente Nas mãos dos soldados alemães E mesmo após o fim Da Segunda Guerra Mundial A MAB-38 continuou a ser produzida Totalizando cerca de um milhão De unidades até 1975 Sendo exportada para dezenas de países E usada em numerosos conflitos Pelo mundo Um testemunho da incontestável Qualidade desta Que foi possivelmente A mais bem sucedida arma italiana Da Segunda Guerra Mundial A submetralhadora TZ-45 Foi a versão italiana Das armas de baixíssimo custo Desenvolvidas virtualmente Por todas as potências beligerantes Da Segunda Guerra Mundial Como a Sten britânica A Grease Gun norte-americana E a PPS-43 soviética Desenvolvida pelos engenheiros Tononi Sorzoli Cujas iniciais batizam a arma Entrou em produção em 1944 Durante o período de intenso bombardeio Da já combalida base industrial Da República Social Italiana Fazendo amplo uso de estampagem Ao invés de usinagem Suas peças eram unidas Por um processo de solda Bastante simplificado Mas mesmo assim A arma apresentava Uma trava dupla de segurança Que impedia os disparos acidentais Tão comuns em armas estrangeiras Desta categoria A TZ-45 Era alimentada Por um carregador De 40 munições No calibre 9x19mm Parabellon E apresentava Uma cadência De 800 tiros por minuto Com alcance máximo Efetivo De 150 metros Foi particularmente usada Pelos soldados da RSI Em combate Contra forças guerrilheiras No norte da Itália Bem como por formações alemãs Empregadas nesta mesma função A caótica situação da RSI Contudo Limitou sua produção A apenas 6 mil exemplares Até o fim da guerra Mas em 1952 Suas plantas foram vendidas Para a Birmania Que produziu para o exército birmanês Uma versão local Chamada BA-52 Permanecendo em uso no país Até os anos 90 A granada de mão SRCM-M35 Foi introduzida em 1935 Como uma substituta definitiva Para as antigas granadas Ainda em uso pelo rédio exército E se provaria uma arma De grande longevidade Produzida pela Societar Romana Construzione Mechanica A SRCM-M35 Juntamente a outros modelos Muito similares Fabricados pela Breda E pela Otto Melara Era uma granada de uso ofensivo Da infantaria Cuja explosão Espalhava estilhaços Com raio efetivo máximo De 15 metros Apresentava uma casca de alumínio E uma ogiva De 43 gramas de dinamite Que era ativada Pela remoção De um anel de segurança Preso a uma presilha de borracha Pesava 240 gramas no total E o soldado normalmente Conseguia lançá-la Até 25 metros de distância Na direção do inimigo Mas ao contrário De quase todas as granadas De sua época Que usavam detonadores químicos Temporizados A ogiva da M35 Fora concebida Para explodir Apenas ao impactar Contra o solo Esse sistema Todavia Estava longe Da perfeição E muitas granadas Simplesmente Não explodiam Quando lançadas Permanecendo inertes No chão Até serem inadvertidamente Movidas Por um soldado Desavisado Numerosos incidentes Ocorreram Com soldados ingleses Que encontravam Essas granadas Lançadas pelo solo Do deserto Com as granadas Explodindo tardiamente Ao serem manuseadas Ou mesmo Levemente sacudidas Por um passo Descuidado Essa característica Juntamente Juntamente com O peculiar Sistema Italiano De cores Que usava O vermelho Para as granadas De ataque Gerou para a M35 O apelido De Red Devil Ou Diabo Vermelho Entre os soldados Britânicos Após a guerra Versões melhoradas Da granada Foram introduzidas E continuaram Em uso Com o exército Italiano Até 1980 Já padronizadas Na cor Cac Ao invés Do antigo Vermelho Do tempo De guerra E aí Gostou Da nossa lista De armas De infantaria Do soldado Italiano Você quer Que a gente Continue Com as Metralhadoras Lança-chamas E morteiros Italianos Da segunda Guerra Mundial É só Contar Para a gente Aqui na Seção De comentários E aí Gostou Do nosso Conteúdo Se você Quer Que a sala De guerra Continue Produzindo Esses vídeos Considere Colaborar Conosco Você pode Nos ajudar Mandando um Pix Para a gente Ou então Na nossa Campanha Lá no Apoia-se Onde você Vai ter acesso Ao nosso Grupo Exclusivo Do WhatsApp E ter seu Nome Exibido Aqui nos Vídeos O link Está bem Aqui na Descrição Bom Se você Gostou Desse Vídeo Não Esquece De compartilhar Ele com Seus Amigos Também Dá um Joinha Para a gente E se Inscreve Na sala De guerra Para não Perder Mais nada Da sala De guerra